É oficial, acaba de ser revelado o título, o nome do episódio final da série de Rick Michonne O nome do último episódio de The Walking Dead, The Ones You Live Sei lá se vai ter segunda temporada ou não, mas a primeira temporada acaba com este título O que eles estavam fazendo tanto mistério e guardando tanto, agora a gente consegue ver o porquê do mistério Porque, filho, pode entregar a possível morte, qualquer coisa, vamos falar sobre isso Se você quer saber, cola aqui e vambora Fala, povo bonito que assiste a esse canal lindo, chamada Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones You Live Um vídeo de última hora, ele nem tava programado pra entrar aqui Hoje esse horário, mas saiu, revelaram o título do episódio final, é muitíssimo importante Mas claro que antes de a gente começar, quero falar muito que ainda tá valendo, tá acabando, tá nos estoques finais Mas ainda tá valendo o nosso drop do revólver de Rick Grimes Em parceria com o pessoal da Paradigma 3D, né? A réplica decorativa ali, colecionável Mais bem feita que você vai encontrar no Brasil E por ser um material em 3D com o menor preço, inclusive Se você tem interesse em garantir a sua, encomendar a sua, cola no link que tá aí embaixo na descrição E seguinte, né? Chegou! Revelaram, revelaram, num momento que eu não achava que fossem revelar Pois é, o título do episódio final A gente vinha falando aqui que eles estavam fazendo suspense, eles estavam mantendo, estavam segurando Só tinham revelado até o episódio 5 E eu achava que por conta desse suspense, só quando tivesse passando 4 ou 5, mais daqui a algumas semanas Eles iam revelar o do 6, mas não, já revelaram antes Só que pra gente chegar nisso, a gente tem que ir com cautela aqui Porque tudo foi revelado aqui, ó, no Rotten Tomatoes Que é o site lá, sempre os títulos exclusivos saem lá Só que eu preciso começar falando do seguinte, né? Com a estreia da série Começaram a aparecer algumas novas reviews negativas De uma galera que não acompanha o universo, uns jornalistas E reduziu um pouco a porcentagem Mas continua uma das porcentagens de avaliação mais alta do universo The Walking Dead Inclusive a avaliação de público, né? Que é essa aqui Foi liberada agora, que aí é infinitas avaliações Se eu não me engano, já é a maior do universo The Walking Dead Então sim, a série, ó, sinistra lá em cima Mas aí que tá A gente já analisou o trailer do episódio 2 Mas a gente não analisou a sinopse do episódio 2 que foi revelada A sinopse desse episódio diz que Michonne encontra uma ajuda inesperada na sua procura por Rick Assim, já posso adiantar que é uma sinopse um pouco genérica Assim como a do primeiro episódio, o Rick tentando descobrir onde que ele tá De fato, a gente sabe quem é essa ajuda inesperada É o grupo que ela encontrou lá na décima temporada de The Walking Dead Você não precisa nem assistir esse episódio pra você já saber o que é o significado da sinopse Só que o seguinte, né? Todos os episódios vão ser essas sinopses genéricas? Eu acredito que não Eu acredito que é mais esse início que é algo mais óbvio Mas acredito eu que a partir do episódio 3 Começam a vir umas sinopses mais reveladoras E eu falo isso por quê? Por conta do motivo que eu expliquei Inclusive na nossa live de segunda-feira Pra você que não sabe, toda segunda-feira vai ter live comentando os episódios Mas na última que eu fiz Até pra gente poder chegar no título do episódio final, né? Lá eu comentei que essa série é basicamente dividida em quatro fases A gente pode dizer A primeira fase é descobrir o que aconteceu com o Rick Que a gente já viu no primeiro episódio Aí a segunda fase é descobrir o que aconteceu com a Michonne E como é que tá essa jornada dela pra encontrar o Rick Que aí a gente já vai ver no segundo episódio Aí a terceira fase acaba que de forma surpreendente Ela já tá no primeiro episódio A gente já viu, né? Que seria como o Rick e Michonne vão se reencontrar Então já tiveram duas fases aí que o primeiro episódio já eliminou Tá faltando a fase de explicar sobre a Michonne Que vai vir no episódio 2 E depois a quarta fase Que seria a última e principal aparentemente Que é como o Rick e Michonne vão conseguir voltar pra casa Se eles vão conseguir voltar pra casa Essa seria a quarta fase E aparentemente mais da metade da série é sobre isso O final do episódio 2 já vai começar sobre isso O terceiro episódio já foca bem até o final da série E sim, eu sei, já enrolei demais pra gente chegar no título do episódio final Tá aqui na tela os nomes dos episódios que a gente tinha até então Episódio 1, Years, Anos Gone By, né? O 2 e o 3, Anos que se passaram Episódios 4 e 5, O que nos tornamos What we become, um completa o outro E o episódio final se chama Tá aqui, The Last Time Sim, tradução pro português Feliz você não saiba o inglês, né? É loucura, isso aqui significa A última vez Sim, o nome do último episódio Da primeira temporada da série do Rick É A Última Vez Eu sei, daí a galera já tá criando 57 mil teorias Você que tá ouvindo esse título agora nesse vídeo pela primeira vez Já deve tá bugando a cabeça tentando pensar O que é o significado desse título E sim, a gente tem uma etapa aqui do vídeo Só pra gente falar dos possíveis significados Porque podem ter vários E é um desses aqui com certeza Primeiro ponto e o mais simples A Última Vez Significa que algo vai acontecer pela última vez Vai ter alguma coisa nesse episódio Alguma situação Que é a última vez que a gente vai ver isso De cara, o que que vem na cabeça da maioria? E aí a gente começa com os pontos dos possíveis significados Por ser uma série que eles estavam divulgando no passado Como o encerramento da história de Rick e Michonne Agora tem a divulgação lá Uma série de somente 6 episódios e tal Apesar de ter pontos que levam a segunda Mas por ser uma série que eles divulgam assim Você pega o nome do último episódio A última vez A primeira coisa que vem na cabeça É que é a última vez que a gente pode ver Rick e Michonne E aí pra esse possível significado Tem vários sentidos, né? Pode ser a última vez que a gente vai ver eles vivos Às vezes termina a história deles com os dois vivos Eles seguindo pra algum lugar e acabou Não tem mais Rick e Michonne na história do universo Ou pode ser a última vez mortos A última vez, sei lá, os dois morrem e acaba Tipo, é a última vez que a gente vai ver Rick e Michonne E assim, dessa primeira ideia já deriva dela uma outra possibilidade Que também esse a última vez pode significar, né? Pode também significar a última vez que veremos Rick e Michonne juntos, né? O primeiro possível significado seria a última vez que a gente vai ver eles em tela Agora aqui, a última vez que a gente vai ver eles juntos Porque um ou outro pode morrer Ou eles podem se separar os dois vivos Mas um é obrigado a ficar num lugar e outro no outro Tipo, daqui pra frente, dessa série pra frente Nesse sentido que eu tô falando aqui A gente pode até voltar a ver os dois personagens ainda Mas não juntos, mas lutando juntos E aí, como eu disse Pode ser porque um vai ser obrigado a ficar num lugar Separado do outro Às vezes um tem que ficar no CRM no final das contas Ou vai embora sozinho pra um lugar e não quer ficar mais junto como casal Ou às vezes porque um dos dois morre e o outro fica vivo Ou o Rick morre e a Michonne fica vivo ali pra cuidar da família e todos Ou a Michonne morre e o Rick fica vivo ali pra cuidar de todos Voltar pra casa Lembrando que desde o ano passado a galera alimenta essas teorias de morte, de possibilidade E dos dois protagonistas o que a galera coloca mais aposta sempre é na possível morte da Michonne Mas lembrando que não existe confirmação sobre isso Mas esse título levanta essa possibilidade Mas aí seguimos Porque além dessa questão do Rick e da Michonne, a última vez dos dois, esses negócios A última vez também pode significar outra coisa A galera só tá pensando nesses desastres aí Mas pode significar outros pontos Um deles é a última vez que veremos o CRM Da forma como é A última vez que essa luz do CRM vai brilhar Que eles falam que eles são a última luz Lembrando também que esse título acaba fazendo uma referência O título é The Last Time Faz uma referência a uma série que é muito importante você ter assistido pra ver essa série Que é The Walking Dead World Beyond Caso você não saiba ou não se lembre O último episódio, o episódio final de The Walking Dead World Beyond Se chama The Last Light A última luz Pois é, que eles se consideram a última luz do mundo E aí vem a série do Rick e o último episódio se chama A Última Vez The Last Time Pode ser a última vez que essa luz aí vai brilhar Porque eles acham que é a última luz do mundo Mas o Rick e a Michonne derrubam o grupo Eles vencem o grupo Não que eles vão destruir, não Tudo que eles construíram, não Mas vão tirar essa liderança maligna aí E nessa batalha final vai ser a última vez que a gente vai ver o Major General, viu Liderando o CRM A última vez que ele pode mandar no negócio Pode ser construído esse sentido na história também Ainda mais com essa referência grandona Ao último episódio de World Beyond Que é bem ligado ao CRM Então sim, tem essa possibilidade Mas ainda sim Podemos ter um outro sentido Uma outra possibilidade Uma outra possibilidade de significado pra esse nome A última vez É a última vez que o Rick tenta escapar A última vez que o Rick vai tentar escapar Agora com a ajuda da Michonne É, porque se tem uma coisa que essa série ressalta Principalmente o primeiro episódio ressaltou Foi o ponto do Rick ser reincidente nessas tentativas de fuga Essas diversas, de diversas tentativas de fuga Que ele teve ao longo dos anos Se a gente for contar pelo primeiro episódio Até essa tentativa de fuga que foi a mais sinistra, né Do Rick que ele cortou a própria mão pra tentar fugir Até aqui ele já tinha tentado fugir outras três vezes Essa aqui foi a quarta tentativa Mas ainda depois dessa Temos aquele momento que o Rick aceitou virar militar de propósito Pra que possivelmente pudesse ser mais fácil dele fugir E aí naquela missão lá Naquela fábrica abandonada de elementos químicos e tal Ele tenta a quinta tentativa de fuga Sim, até então ele tentou cinco vezes Agora, com o encontro com a Michonne e outras coisas E o que a gente vai ver a partir do episódio 2 O Rick deve tentar sua sexta tentativa de fuga E olha, número 6 Quantos episódios tem a série? Seis, é Não sei se fizeram isso de propósito Mas é um negócio bem similar Pode ser que o The Last Time A última vez do nome do último episódio É que seja a última tentativa de fuga A última tentativa é tipo que vai dar certo Mas sim, eu trouxe todas essas possibilidades Pra poder explicar e deixar claro Que nem tudo é desastroso nesse título não Apesar de ser um negócio sinistro Uma questão acima de tudo isso que a gente falou Que a gente não pode esquecer É que o título principal da série O grande título Ainda é Aqueles que Vivem The Ones Who Live Você matar um dos protagonistas Numa série que tem esse nome Vai fazer o pessoal ficar entregado Com raiva às vezes Mas não estou falando que é impossível Matar ninguém com esse título não É possível, mas pense nisso E outra questão é Finalmente agora Agora temos os nomes de todos os episódios dessa série E a gente consegue fazer uma junção ali Às vezes dá até um sentido de uma frase Pegando todos os títulos Tipo, a gente vem Os três primeiros episódios Anos que se passaram O que nos tornamos O episódio 4 e 5 E no último Essa é a última vez Tipo, até o título dos cinco ali Anos que se passaram E o que nos tornamos Faz muito sentido, né? Mostrar como eles mudaram Com esse passar de tempo Que a gente não vê eles e tudo mais Só que aí tudo leva a última vez Se for juntar tudo Fica parecendo muito Que é a última vez de Rick Michonne Mas, enfim Coloque nos comentários O que você acha Ou deixar vocês mandarem as teorias Logo vou fazer um vídeo Respondendo comentários Com as teorias e pontos de vocês Deixa esse like Se inscreva no canal Pra você não perder nada E no mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui!